Um abraço para o Marcelo da Vila Flex Colchões. Alô, Marcelo! Tem promoção imperdível para você que está assistindo o programa Piracicaba agora? Olha só, o conjunto Queen para você da marca Ecoflex, a melhor marca em fabricação de colchões do Brasil. Ecoflex. Olha que preço maravilhoso, gente. De 3,510, completo, viu, gente? Dessa maneira que vocês estão vendo, completinho para vocês, de 3,510,70 por apenas 2,880. Que desconto, hein? Olha que desconto, 700 reais praticamente desconto para você levar de vídeo para você em 12 de 240 sem juros nos cartões. Então, para você aproveitar. Lembrando que de um lado ele é macio, confortável também. Do outro lado ele é mais firme, também confortável. Você pode variar de acordo com a sua escolha. Claro, né? Sempre contando com a melhor espuma, com o melhor tecido, porque é Ecoflex, é qualidade para você. Esse conjunto lindo, inteirão para você. Comprou de manhã na Vila Flex, a tarde o Marcelo entrega. Se você comprar à tarde, dia seguinte de manhã está na sua casa. Montadinho, viu, gente? É colocar o lençol, aproveitar e sonhar com os anjos. Então, aproveite. Vila Flex Colchões, Avenida Manuel Conceição, 607 Vila Resende e Avenida Dois Córregos, 4 e 7, no Piracicamirim, Vila Flex Colchões. Puxões!